Música Olá, acompanhe com a gente o jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E os destaques desta edição são... A Assembleia aprova mais um projeto do pacote do governo na área da saúde. Risco de deslizamento de pedra traz moradores de Rio Novo do Sul à Comissão de Cidadania. CPI dos Crimes Cibernéticos colhe depoimento de convocadas. Música No segundo dia de trabalhos da semana em plenário, os deputados aprovaram dois projetos de lei. Um de autoria parlamentar e outro do governo. A repórter Nicole Expósito traz mais informações. Nicole? Nesta segunda-feira, o plenário aprovou dois projetos que tramitavam em regime de urgência. Um deles, de iniciativa da deputada Janete de Sá, prevê a ampla divulgação da Central de Atendimento à Mulher, o DISC-180, e também do Serviço de Denúncia sobre Violações de Direitos Humanos, o DISC-100. A matéria prevê que esses serviços sejam divulgados em locais de ampla circulação de pessoas, como rede hoteleira, mercados e também nos terminais de transporte. A pessoa que se vê nessa situação de ter o seu direito violado, ou de estar numa situação de violência física, ou psicológica, ou uma situação de assédio, ela não precisa se preocupar em lembrar, porque ela vai ter esse cartaz para poder ela se lembrar que o número, no caso de violência contra a mulher, é 180, e no caso de violência aos direitos humanos, é o DISC-100, porque a denúncia é muito importante. Com a denúncia, nós fazemos com que as polícias cheguem em tempo, os órgãos fiscalizadores cheguem em tempo de poder coibir aquele abuso que está acontecendo. A outra proposta aprovada de iniciativa do Poder Executivo prevê a criação do Instituto Capsaba de Ensino, Pesquisa e Inovação na área da saúde. Também prevê a criação de um programa de bolsas de estudo e pesquisa para profissionais da área. De acordo com o governo, essa proposta deve melhorar o atendimento que é prestado à população, especialmente na atenção básica, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Esse pacote de serviços da saúde, ele dá oportunidade e dinamismo à Secretaria de Saúde de atender dentro da legislação vigente e fazer procedimentos que hoje a gente tem carência no interior do Estado. E além disso, cria oportunidade de darmos a residência em atendimento à saúde da família, que é muito necessário no interior do Estado do Espírito Santo. Também nesta terça-feira foram retirados os pedidos de urgência para os projetos do Poder Executivo, que tratam de mudanças nos critérios de promoção de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os requerimentos de urgência foram apresentados pelo líder do governo, o deputado Enivaldo dos Anjos, e foi ele mesmo que impediu a retirada desses requerimentos de urgência, porque, segundo ele, foi feito um acordo com os demais parlamentares para que esse pedido só seja analisado na sessão desta quarta-feira. Voltamos ao estúdio. E a CPI dos Crimes Cibernéticos voltou a se reunir na pauta os desdobramentos de suposta ameaça virtual de atentado feito a uma escola em Cariacica no dia 1º de abril. A avó e a mãe do jovem de 17 anos, acusado de disseminar pelo WhatsApp mensagens de que iria promover um ataque a tiros em um colégio de Cariacica, participaram da CPI dos Crimes Cibernéticos. A avó do adolescente foi convocada para esclarecer alegações de que teria ido ao colégio e ameaçado o diretor de retaliação pela exposição do caso. A aposentada negou as denúncias e disse que esteve na escola para conversar com o diretor, mas que foi recebida pela secretária e que não teria feito nenhum tipo de ameaça. Sobre as postagens do adolescente no WhatsApp, a mãe do acusado afirmou que foi uma brincadeira de 1º de abril, o dia da mentira, e que o filho não é violento. A avó reforçou o relato e acrescentou que na casa em que moram não tem armas. Elas também explicaram que o jovem fez tratamento contra a depressão, mas o médico responsável suspendeu os remédios. O presidente da CPI avaliou os depoimentos. Ficou claro que o rapaz que cometeu esse crime, ele na verdade já tem problemas psicológicos, ele já tinha problemas de agressão à mãe, ele é extremamente quieto, ou seja, não via muito perspectiva de futuro. Tem um perfil exatamente igual ou muito parecido com adolescentes que cometem crimes como aconteceu em Suzano no mundo todo. Os deputados decidiram enviar ofícios ao Juizado de Menores e à Secretaria de Estado da Saúde solicitando acompanhamento psicológico para o adolescente, que está, desde 17 de abril, detido pela Justiça. O colegiado também vai solicitar à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, responsável pelo caso, a cópia do processo de investigação. Para as próximas reuniões, a CPI vai tratar sobre suspeitas de estelionato e de fake news. Tem, inclusive, uma influenciadora digital que está em toda a mídia tradicional que ela cometeu crimes de estelionato. Nós vamos ouvi-la aqui na próxima reunião, ou seja, é um novo caso que nós vamos começar a investigar. E também o prefeito Gilson Amaro, de Santa Tereza, que fez relatos a essa comissão de muitos perfis falsos, ou seja, é um processo grande de fake news na cidade de Santa Tereza, que também nós vamos ouvi-lo e começar a investigação na próxima reunião. Outra CPI que também se reuniu nesta terça foi a das licenças. A comissão ouviu o ex-funcionário da Vale, atual diretor do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente. O diretor-presidente do IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente, Alaymar Fiúza, prestou depoimento à CPI das licenças. O colegiado investiga a legalidade dos TCA's, Termos de Compromisso Ambiental, firmados pelas empresas Vale e ArcelorMittal, junto aos órgãos públicos. Fiúza é ex-funcionário de carreira da Vale, empresa na qual trabalhou por três décadas, e assumiu o comando do IEMA em janeiro deste ano. O vice-presidente do colegiado, deputado Sérgio Majeski, questionou se houve participação de Fiúza no processo de elaboração do TCA firmado pela Vale, quando ele era funcionário da empresa. O depoente respondeu que não atuava na área de meio ambiente na época do acordo, mas na área operacional, e que participou de algumas reuniões sobre o TCA para conhecer e aplicar nas operações da empresa as ações definidas. Majeski perguntou também se o depoente se sente isento para conduzir um órgão que atua no controle e fiscalização de atividades relacionadas à área ambiental, após anos de serviços prestados ao setor de mineração. Fiúza declarou estar tranquilo e comprometido com as responsabilidades do cargo. Muita coisa em aberto ainda, tem muita coisa respondida de uma forma vaga e superficial, nós entregamos uma série de questionamentos que nós requeremos que seja devolvido por escrito, que a partir daí é que a gente vai poder ver se essas respostas estão fundamentadas, se essas respostas são o que a gente espera, a gente entende que o atual diretor tem coisas que ele não estava lá, mas ao mesmo tempo era funcionário da Vale e participou de muita coisa. Então nós vamos aguardar essas respostas por escrito para daí dar um aprofundamento nesses questionamentos e convocar outras pessoas também para que a gente consiga elucidar de forma mais clara possível porquê do não cumprimento dos TCA's, porquê do não cumprimento, por como a empresa consegue as licenças de operação sem cumprir condicionantes, quem está sendo conivente com isso. O presidente do colegiado, o deputado Marcelo Santos, falou sobre o andamento dos trabalhos. Estaremos deliberando algumas convocações na próxima reunião ordinária da CPI e ao final o relator, que é o deputado Euclério Sampaio, vai extrair todas essas ações que nós tomamos a partir de convocações e naturalmente formalizar o seu relatório. Nós, mesmo sendo o presidente, mas como membro da comissão, estaremos avaliando e naturalmente ao final concluindo, através do relatório que vai ser feito pelo relator deputado Euclério Sampaio, o parecer. E nos trabalhos das comissões, o suposto surto de diarreia registrada em uma creche de Vila Velha, mais uma vez foi tema da reunião extraordinária do Colegiado de Cidadania e Direitos Humanos. A comissão de Cidadania colheu o depoimento do titular da DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Giano Trindade é o delegado responsável pela investigação do suposto surto de diarreia que ocorreu em uma creche da cidade e que acabou vitimando uma criança. O inquérito foi aberto há 21 dias e os deputados reclamaram da demora, tanto para a abertura quanto para a conclusão da investigação. O delegado explicou que não tinha obrigação legal de abrir o inquérito, porque, a princípio, a morte do menino não seria caracterizada como crime doloso. A princípio não seria minha atribuição. Novamente eu digo isso. Como funciona a DHPP? Eu estou há sete anos na DHPP. Ocorreu uma morte aparentemente violenta. O plantão vai ao local, faz um relatório daquele caso e, com base nesse relatório, o delegado instaura a portaria e passa a investigar o crime de homicídio. E que dia que você tomou conhecimento, então? Esse caso não foi morte violenta. Deixar claro isso. Não teve nem passagem pelo DML. Sobre a demora para a conclusão do inquérito, o delegado salientou que tem o prazo de até 60 dias. Os deputados também questionaram a demora para a reabertura da creche, que está interditada desde 29 de março. A questão de liberar ou não o espaço não é a atribuição da Polícia Civil mais. Isso é da vigilância sanitária. Se eu não me engano, ela até exigiu uma série de comprovações de algumas condutas da creche. Não é. Depois de feita a perícia da Polícia Civil, se quisesse abrir no outro dia, poderia abrir. É isso que eu quero saber. Mas isso aí não foge da atribuição da Polícia Civil. O presidente da Comissão de Cidadania, deputado Enivaldo dos Anjos, se mostrou insatisfeito com a suposta demora na apuração do caso. Nós temos mais de 100 pais que estão preocupados com isso, sem dormir, sem saber o que fala para as crianças. E a autoridade passando o fim de semana longo, passando o fim de semana despreocupado. Quando você vir à autoridade pública, você é empregado da população. Você tem que dar satisfação, você tem que dar o seu suor, você tem que correr atrás das coisas e dar resultado imediato. Agora você está com o inquérito na mão, 21 dias, ainda vai pedir prorrogação de inquérito. Para fazer o quê? Ele não fez nada, ele não ouviu nem as pessoas. Que delegado é esse? Eu vou trazer o doutor Arruda aqui para poder explicar que delegado é esse que ele tem, que está 21 dias com um inquérito desse. Não teve nada nesse ano de 2019 que aconteceu no Espírito Santo de maior repercussão do que isso. Não teve nada. Eu vou fazer um ofício, pensar se eu vou fazer um ofício para o secretário pedindo providência administrativa contra a atuação dele lá frente do inquérito e pedindo até a substituição. Porque o que ele disse aqui é muito grave para a autoridade. Dizer que ele apura quando ele quer, que é ele que manda. Ninguém tem esse poder de mandar na condução de uma coisa pública. Você é uma parte integrante do processo. E você tem responsabilidade e satisfação a dar. E isso aí é um ato claro de omissão. Não ouvi os pais até agora, com 20 e poucos dias. Levar três dias depois do fato para abrir o inquérito. E foi aberto o inquérito porque o chefe de polícia acionou. Aí vem dizer que não é atribuição dele. É lógico que é atribuição. Na segunda reunião do dia, a Comissão de Cidadania recebeu moradores de Rio Novo do Sul e o Comitê Estadual para Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo. O risco de deslizamento de pedras em áreas urbanas de Rio Novo do Sul foi debatido em reunião da Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos. Moradores relataram que 750 pessoas convivem com o perigo há 13 anos e que a situação é ignorada pelo poder público, mesmo diante de diversos laudos apontando risco de acidentes. O colegiado afirmou que vai cobrar uma solução para o problema. Nós estamos muito surpresos porque, afinal de contas, são 13 anos em uma situação de risco, numa população de mais de 700 pessoas. E o fato de convocarmos aqui o prefeito, porque a responsabilidade é dele, convocarmos o Ministério Público, porque a autoria da ação civil pública é dele. Queremos a presença das pessoas que elaboraram os diversos laudos ao longo do período e para que se chegue a uma solução definitiva ou a remoção das pedras ou a remoção das pessoas para um local onde elas não estejam submetidas a nenhum tipo de risco. Outro tema da reunião foi o trabalho desenvolvido pelo Comitê Estadual para a Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo. O defensor público Hugo Matias Fernandes integra o grupo e criticou o sistema prisional e socioeducativo brasileiro. Por vezes, o Estado brasileiro é levado ao banco dos réus por conta de violações de direitos humanos. E na maioria dessas vezes, nós estamos falando de vida, integridade pessoal e tortura. Nós podemos lembrar os casos recentes em relação aos aprisionamentos em containers no próprio Estado do Espírito Santo. Nós temos o caso do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, com questões de execuções extrajudiciais. Temos o caso de Pedrinhas. A deputada Irine Lopes ressaltou que há vários tipos de tortura e que a prática é classificada como crime pelo Código Penal brasileiro. Houve a construção de uma política nacional de erradicação da tortura, a tipificação da tortura como crime, mas não percebemos um empenho na construção de um plano de prevenção de eficácia das denúncias que pudesse levar o Estado a superar esses índices que efetivamente nos envergonham. Quem participou da Comissão de Saúde foi o presidente da APAI do município da Serra. Ele veio pedir apoio para o trabalho realizado em várias cidades em parceria com outras entidades. A criação de um fundo permanente e uma rede de cuidados para a pessoa com deficiência intelectual foi defendida pelo presidente da APAI, Associação de Pais e Amigos do Excepcional do município da Serra, na reunião da Comissão de Saúde. Luciano Ferreira das Neves informou que a associação atua em 40 municípios do Espírito Santo e há 38 anos desenvolve atividades na Serra. Em conjunto com a Pestalose e a MAIS, Associação dos Amigos do Autista do Espírito Santo, a APAI atende a cerca de 650 usuários entre 6 e 17 anos, nas áreas de educação, saúde e assistência familiar. A grande dificuldade hoje é que haja um financiamento na área da saúde que seja implantado uma rede de cuidados e atendimento a pessoa com deficiência intelectual e múltipla pela área da saúde intelectual, para que nós tenhamos pelo menos uma equipe mínima para trabalhar com terapia ocupacional, com fulandiólogo, com a psicóloga, com o psiquiatra ou talvez um neurologista, para ter essa equipe mínima, para poder dar o diagnóstico quanto mais cedo, para que possa acontecer todos esses cuidados com a pessoa com deficiência, trazendo a sua autonomia e trazendo para ele a sua vida diária, ao mercado de trabalho e ao seu convívio familiar. A Comissão de Saúde também promoveu reunião extraordinária. Em pauta, a saída do deputado Renzo Vasconcelos da comissão e o cancelamento da audiência pública, marcada para sexta-feira, dia 26, em Colatina. O jornal Panorama está terminando, mas continue se informando sobre os trabalhos da Assembleia pelas mídias sociais. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.